Bom dia, pessoas. Boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um debate complementar, ou seja, é uma aula, né? É a aula 4. Essa é a primeira aula que não é baseada na experiência, porque a gente está em quarentena. Então, é de fato uma aula para quem tiver interesse agora ou futuramente e fica online, né? Então, quem acessa é a aula futuramente, essa aula não foi testada, então pode ter alguns equívocos no decorrer dela. Então, o tema dessa aula de produção de conto, de, enfim, de aprender as ferramentas elementares de escrita e desenvolver as ferramentas elementares de escrita através da prática do treino, ela é diferente das outras três que eu fiz. Uma delas foi de associação livre, que foi treinar a, só para relembrar também, né? Treinar a perspectiva de usar menos o pensamento, né? Tentar escrever de maneira mais espontânea. A segunda foi o mosaico criativo, que era usar palavras como eixo, né? De inspiração e de eixo de organização no texto, inserindo essas palavras no texto. A terceira foi usar um animal para narrar em terceira pessoa, as duas primeiras eram em primeira pessoa. Usar um animal como ponto de fuga para narrar a história dele e o contexto específico, um momento específico dele na existência em terceira pessoa. E essa quarta aula é uma aula para treinar a descrição. O foco geral é mais ou menos assim, né? Quando a gente pensa em escrita, a gente pensa em leitura. Leitura é um treino, sim, você aprende muito lendo, sim, porque você mimetiza e copia aquilo que você interpreta do texto e introjeta. Além de mimetizar, ou seja, de copiar, a gente consegue repor na natureza, repor na realidade e retransformar como se fosse uma ferramenta nossa. A gente consegue absorver essas coisas e utilizá-las. Agora, para você ser um escritor de conto, de livro ou de poesia, o que conta, além da observação, é principalmente a prática. Não tem como você ser um escritor sem você praticar. Grande parte do que você evolui na escrita é porque você continua escrevendo. Assim como você não pode aprender a andar de bicicleta só observando uma pessoa andar, mas você tem que começar a andar de bicicleta, tem que sentar na bicicleta, pôr o pé no pedal e dar um jeito de se equilibrar e aprender a se equilibrar na bicicleta, não tem como você aprender a andar de bicicleta observando. Você até pode ter uma primeira tentativa que você aprenda, digamos, inatamente, de maneira inata, mas você não vai saber que aprendeu até você ter, de fato, feito isso. Mesma coisa com nadar. Você até pode nadar milagrosamente na primeira vez que cai na água, mas você só vai descobrir isso quando você cai na água. A escrita é a mesma coisa. Você pode até ser um bom escritor de primeira, porque você leu muito, mas você só vai ser um bom escritor se você escrever. Ou se você aprender a escrever, você só vai aprender a escrever na escrita, ou seja, na prática. Então, essa é a pegada. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar. Mesma coisa como eu falei no primeiro vídeo, como um instrumento musical, quando você vai desenvolvendo a técnica, desenvolvendo a habilidade para tocar música, aprendendo as notas, aprendendo as regras, enfim, dessa vertente específica. E também quando você faz uma arte marcial, você também aprende as regras do corpo, as regras de movimento, como dar os golpes, o condicionamento físico. No caso de escrita é a mesma coisa. É um condicionamento mental, é um condicionamento intelectual, é muitas vezes um condicionamento criativo, e você, sim, pode ter uma bagagem desenvolvida disso sem a prática, mas para você saber que isso funciona ou não, só na prática. E como eu falei, os outros três exercícios, eles auxiliam você a, enfim, exercitar as suas habilidades de escrita. Esse aqui também é um outro exercício que a gente pode utilizar para flexibilizar a nossa mente e desenvolver técnicas novas. E são exercícios que podem ou não ser utilizados de maneira mais direta, assim, ah, vou fazer um conto. É que esses exercícios, eles não têm a proposta de você moldar o objeto final, que é o conto, eles são exercícios de treinamento. Porém, você já pode usar eles dentro da sua própria escrita, tipo, você vai escrevendo junto aos exercícios, não tem um imperativo de exercício ser separado da prática finalista, que é a escrita de um conto, a escrita de alguma coisa literária. Na grande maioria das vezes, isso é um defeito, talvez, das pessoas, elas já vão direto para a prática final, que é como se elas já soubessem ou tivessem que aprender a fazer o conto fazendo conto, ou o livro fazendo o livro. Que, de fato, acaba sendo o mesmo, né? Porque você só faz o livro fazendo de fato. Porém, exercícios meio que segmentados, de habilidades específicas, como treinar um golpe específico, ou uma nota específica, ou um arranjo específico, uma música específica, entendeu? Ou uma, sei lá, aprender a fazer uma conta e ficar repetindo vários exercícios, a mesma coisa cabe na escrita também. Se você quer melhorar a sua capacidade de descrição de objetos, de descrição de personalidades, de criação de personagens, de criação de cenários, você tem que treinar. E não é só um treinamento de estar escrito no conto, pode ser simplesmente um treinamento livre, assim, tipo, escrever por escrever. E esse é o ponto central desse exercício de descrição. Você pega, nesse exercício aqui, exercício, como eu falei, não foi praticado na vida real, né? Não dei essa aula. Mas você pega, por exemplo, uma caneta, ou, sei lá, uma chave, você pega uma chave, ou alguma coisa, tipo, esse negócio que eu tenho aqui na minha mesa, o anel de sorrisos anéis, do Frodo, que eu comprei faz muito tempo, mas é legal esse anel. Ou você pega, sei lá, uma semente, quer ver uma semente aqui? Tem uma semente de Marvel chamada Pariká, que dá aqui perto da minha rua, e eu tenho várias dessas. Você pega um objeto que você queira, qualquer objeto que você queira, e tente descrevê-lo o máximo possível. Todas as características possíveis desse objeto. É uma aula de descrição, simples assim. Ou você pode pegar uma pessoa mesmo, um indivíduo, descrição psicológica. Mas, inicialmente, eu acho que a pegada é melhor você pegar um objeto, uma coisa não viva, uma coisa sem personalidade, uma coisa, digamos, não orgânica, né? Talvez não orgânica. Embora algumas coisas orgânicas sejam fáceis de descrever. E o exercício é descrever. Descreva o máximo possível que você conseguir. Todas as características, a cor, o formato, a sensibilidade, todos os seus cinco sentidos em relação a esse objeto. Tenta descrever o máximo possível o peso, a largura, a massa, enfim, tudo. Tudo que você conseguir descrever sobre o objeto. Nem que seja... Fique feio, entendeu? A ideia não vai ficar bonito. A ideia é simplesmente você exercitar a linguagem sobre as coisas. Ou seja, exercitar a capacidade de entendê-la e conceituar as coisas. Ou, no caso, conceituar um objeto em específico que você escolha. A escolha é livre, ela obviamente não tem uma escolha determinada. Cada um, assim como o animal, pega o que tiver mais afim de descrever. Ou, no caso, o animal narrar, né? Narrar um pequeno contexto dele. Mas a descrição é muito importante. Eu treinei isso bastante e, realmente, auxilia muito quando você vai descrever até objetos que não existem e imaginar objetos que você nunca viu na sua vida. Você vai usar, logicamente, características de objetos que você conhece. assim como você pensa num unicórnio, num pegasus, num dragão, você faz um mosaico, uma... Ele vira uma quimera de elementos conhecidos. Um dragão, ele é um réptil, então ele vai ter asas que são a mesma coisa que pássaros têm, ou as camas, que são a mesma coisa que peixes têm e répteis também. Então, o formato de um ser mitológico, um ser diferenciado, ele é baseado em realidade. Baseado em circunstâncias palpáveis, ou seja, em coisas materializadas. Então, mesma coisa, você não vai pensar uma cor nova, mas você pode imaginar um novo nome para uma cor que você já conhece. E aí, dá um modo também de fazer as coisas. Então, essa capacidade de conseguir alocar conceitos e características sobre objetos é muito importante, enriquece muito o texto, principalmente no sentido de que você vai descrever, sei lá, como o personagem está vestido, ou como o personagem está, sei lá, segurando um objeto, como ele está segurando esse objeto, como é esse objeto, para que a cena ganhe materialidade e a cena ganhe um peso, ganhe uma estrutura narrativa. Então, esse é o exercício dessa aula 4 e agora não tem muito o que falar, é simplesmente prática. Todo o conceito básico dele de, enfim, de fala, de eu explicar de maneira, uma aula expositiva, o conceito expositivo dele é simplesmente isso, não tem muito o que fazer. Agora, eu vou tentar gravar aqui a tela do PC e tentar fazer uma descrição da caneta, porque foi o objeto que eu estava segurando, e eu vou tentar descrever ela de maneira o máximo possível detalhada, aí vocês podem me acompanhar. E fora isso, é bom também vocês olharem estruturas de textos, e como eu falei, é importante ler, então sempre tenham em mente que vocês vão mimetizar aquilo que já existe, então é bom você estar lendo, fazendo um copiar-colar, não no sentido de fazer um copiar-colar, mas no sentido de aprender a experiência da leitura, aprender o conteúdo, os componentes e a estrutura do texto, e através disso moldar a sua própria estrutura textual na sua própria escrita. E é essa ideia. Bom, vamos lá gravar a tela final, as aulas em geral têm 20 minutos, mas eu vou tentar fazer essa aqui um pouco mais curta, porque também não tem motivo de a aula se estender demais, né? Aqui temos um documento do que eu estou trabalhando, o documento do curso, com o texto anterior até. Então vamos lá, descrevendo uma caneta. Vamos tentar. Primeiro a gente dá um nome para o objeto, aí descrevemos. Eu vou descrever narrativamente, não vou fazer uma descrição de lista de compras, uma descrição narrativa mais interessante que uma descrição de lista de compras. Eu estou muito poética, na verdade, porque eu sou meio porra louco quando faço descrições estranhas. Mas vamos lá. e aí eu vou descrever aqui, sim. Masoukisse... Masoukisse... Opa! Vamos lá. Ah, eu vou usar uma palavra ruim aqui, tá? Nem sei se a palavra existe, na verdade. Acho que não. Vamos ver se peso, densidade, massifica. Massifica existe. É uma péssima palavra. Eu não posso negar. Se massifica em suas gramas. Acho que gramas é o que eles vão pôr uma caneta. Gramas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, acho que já deu, pessoas. Como vocês podem ver, eu tentei descrever uma caneta de maneira textual, né? Não é uma maneira... Vocês podem ver aqui. Não é uma maneira, como eu falei, de citar de compras. Eu acho interessante você tentar trabalhar a criatividade poética junto da descrição também, se você achar interessante. Mas é uma descrição que tenta, enfim, não é plenamente, não tem todos os elementos possíveis, não tem várias coisas que poderiam ser descritas a mais. Tipo, a caneta tem um furo, ou como o encaixe dela, ou como é o tato dela. Eu acabei não usando tantos sentidos, como eu falei que era necessário usar, ou era, enfim, não necessário, mas foi um conselho, talvez, se você usar, né? Se você conseguir usar. Mas a pegada ficou assim. Vocês podem ler aí, acho que tá todo mundo enxergando. Dá pra comentar aqui. Esse é o resultado final. Eu acho que é um resultado nada perfeito. É um resultado, digamos, funcional de um texto experimental, que descreve mais ou menos de maneira... Eu acho que ficou razoavelmente interessante a caneta. E tanto quanto é excêntrico também, eu não posso negar. Mas eu sou excêntrico, e quando eu faço textos eu consigo ser excêntrico. E aqui eu só tô fazendo um texto meio improvisado. Eu conseguiria ser bem mais excêntrico se eu quisesse, na verdade. Mas essa é uma... é um beta, né? É uma... Vou tirar aqui a tela, acho que vocês já leram e tal. Mas isso é um teste prático de como funcionaria você treinar a descrição. E como vocês viram, aquilo ali já é uma descrição poética. Você pode até fazer poesia ou pequenos contos, micro-contos, descritivos. Onde você pode utilizar o próprio exercício pra que ele de fato seja um produto. Eu faço isso. E aquilo que eu tô fazendo ali, tudo é um exercício-produto. Então, não é necessariamente descartável a prática dos negócios. Ou seja, você tá fazendo o exercício, você tá treinando pra melhorar a sua escrita. Mas o treinamento, ele não é... Ele pode ser utilizado como um produto também e não necessariamente ser descartável. Então, essa é o que eu queria dizer. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Essa é a aula 4 desse curso agora online, né? É um curso de escrita criativa e de rudimentos da imaginação. Que é o curso de desenvolver técnicas pra aprender a escrever contos pra quem tem interesse. Eu sei que muitos dos alunos, de fato, não tem real interesse. Mas é a minha letiva e é o curso que eu tô dando. E quem tiver interesse, de fato, em acompanhar isso futuramente também pode, né? Porque tá disponível aqui no YouTube. E é isso. Obrigado mesmo. E até a próxima aula, que é a aula 5. Que eu vou... Eu sempre faço os vídeos de preferência no fim da semana. Mas eles vão ao ar, né? Eles são disponibilizados no YouTube às segundas. Mas eu aloquei esse dia como um dia oficial. É isso. Não vamos enrolar mais. Até mais. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.